Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Escondida entre as intermináveis dunas do deserto de Danakil, na Etiópia, a cidade de Dalol abrigava uma antiga comunidade mineradora de sal que acabou despovoada durante a década de 1960. O deserto de Danakil é coberto por um manto de sal de 2 quilômetros de espessura depositados durante as sucessivas ocasiões em que o Mar Vermelho invadiu essa depressão nos últimos 200 mil anos. Em 1917 a 1918 foi construída uma ferrovia para transporte do sal. A produção de potássio chegou a atingir 51 mil toneladas, mas foi interrompida após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi quando a administração britânica desmantelou a ferrovia por completo, removendo todos os vestígios dela. Os motivos para o abandono foram vários. A cidade tem a maior média de temperatura do mundo, de 41 graus Celsius, e está localizada a poucos metros do vulcão Dalol, que segue ativo. Esse antigo vilarejo é um local extremo de clima desértico, Os meses mais quentes têm média superior de 46 graus, e apesar disso, têm níveis altos de umidade relativa, cerca de 60%, o que resulta em sensação térmica insuportável ao ser humano. Sobre essa camada salina, existe um magma quente que tenta alcançar a superfície. A jazida de sal, elástica e impermeável, resiste às investidas magmáticas, mas com o tempo acaba por se romper deixando sair os líquidos, vapores e gases presos em seu interior. A colina criada pelo impulso do magma é conhecida pelos habitantes que viviam na região como sendo o lar de um espírito maligno. Apesar do seu auge, Dalol sempre esteve com seus dias contados. Hoje em dia, trabalhadores que vivem da extração do sal ainda arriscam sua saúde em troca de algum dinheiro.